Fala aí, família do Tchau Plano Expressora, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a mudar o idioma da sua marca. Então, se por acaso você caiu aqui de paraquedas, né, apareceu do nada, do zero aqui e trombou nesse vídeo aqui comigo, não deixe de se inscrever aí no canal, de dar um joinha, de comentar e também de ativar o sininho para que você não perca mais notificações, beleza? Desses conteúdos incríveis que o Shopping dos Impressores está entregando aqui para você. Então vamos lá, como mudar o idioma da nossa Cônica Pinolta, fechou? Então vamos para o vídeo aí! Bom pessoal, já estamos aqui no nosso painel e a gente já consegue verificar que já estamos no menu, beleza? Lucas, como é que eu consigo verificar que está no menu? É simples, eu olho aqui no menu e ele está azul, fechou? Mas o que a gente quer agora, né, nessa aula, qual é o intuito? A gente quer aí mudar o idioma, então vocês percebem que o meu idioma está em português e eu quero mudar ele, por exemplo, para inglês ou vice-versa ou outras línguas também, fechou? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é verificar se a gente está na página do menu. Se por acaso você estiver aqui, vamos dar um exemplo, você ligou a sua máquina e você está aqui em cópia, né? Para você entrar no menu, você vai vir aqui, vai clicar aqui no menu, entrou? Feito isso, vamos partir para o próximo passo então. A gente vai fazer o que, Lucas? A gente vai aqui para o utilitário. Do utilitário, o que a gente vai fazer? Definições de utilizador. Entramos em definições de utilizador, vamos clicar em definições de sistema. Clicamos em definições de sistema, agora a gente vai entrar em seleção de idioma. Beleza? Esses são os idiomas que eu tenho para colocar na minha máquina. Beleza? Inglês, espanhol e por aí vai. Então, vou colocar aqui em inglês, vou dar um ok. Vou dar um close agora, close, close. Estou aqui de novo, né? Entrei aqui no modo cópia. Vamos supor aí que a sua máquina, ela esteja em inglês, beleza? E agora a gente quer fazer essa mesma mudança. Vamos entrar aqui em menu. Utility. User Settings. A gente vai vir aqui, ó. Em System Settings. Language. Selection. E aí selecionar para o português. Beleza? Dá um ok. Fechar, fechar. E aí é só usar a sua máquina normalmente. Fala pessoal, estamos de volta então. Eu espero que realmente você tenha conseguido mudar aí o seu idioma aí da sua máquina. Então, se por acaso você tem algum problema, deixa aqui no comentário para que eu possa te ajudar. E se por acaso não, você clicou aí e foi lá no idioma e não apareceu português, isso significa o que, Lucas? Isso significa que o seu driver, ele não está atualizado. Ou seja, liga aqui para o shopping das impressoras, beleza? Vou estar deixando o número aqui embaixo, que você vai conseguir fazer a atualização no seu equipamento. Para que possa deixar ele em português. Então, se você está cansado aí de deixar em inglês, ou se você prefere inglês, coloca aqui nos comentários, beleza? Aqui embaixo. Não deixem de seguir as nossas redes sociais no Instagram, né? No Instagram, vai clicar aí como tem de gravação também, né? Não deixem de seguir aí as nossas redes sociais, então. O Instagram, o Facebook. Não deixem de se inscrever aqui no canal. E é isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Fechou? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho